Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal! Haha! Dinossauro animal! Uau! Olha só que montão de dinossauros bem coloridos tem aqui na lama pessoal! Tem dinossauros carnívoros e dinossauros herbívoros! Nossa, tem dinossauro até de três cabeças! Uau! Minha nossa! Olha o que temos aqui pessoal! Um dinossauro branquinho pra gente pintar! Ia-hoo! Haha! Nós vamos deixar esse dinossauro super colorido pessoal! Ele vai ficar bem bonito! Mas e aí pessoal, então vamos pintar esse dinossauro? Ah, claro que sim né? Mas primeiro, haha! Precisamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama! Então, vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Então, bora lá! Esse dinossauro aqui é o estegossauro! O meu primeiro dinossauro era igualzinho a esse pessoal! E aí? O meu primeiro dinossauro é igual! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo Nossa, ele é laranjinha Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex Nossa, ele é amarelão, hein? Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro Esse dinossauro bonitão aqui é o Brachiosauro Esse dinossauro vermelhão aqui é o Tarbossauro Nossa, um dinossauro de três cabeças Esse aqui é o Diplodoco Ele é só um bonequinho, hein, pessoal? Porque não existiu dinossauro de três cabeças, tá bom? Esse dinossauro aqui é o Pachirinossauro Nossa, ele é bem bonito, né, pessoal? Esse dinossauro roxinho aqui é o Ossauro Pachirinossauro Nossa, ele é bem lindão Esse dinossauro feroz Esse aqui é o giganotossauro! O que é o giganotossauro? Ele é um dinossauro herbívoro! O que é o giganotossauro? Essas garras que ele tem é pra se proteger dos predadores! E agora sim, pessoal! Chegou a hora de pintar esse dinossauro branquinho! Então bora lá! E olha só as cores que temos aqui, pessoal! Temos a cor verde... Temos a cor rosa... E temos a cor laranja! E aqui está o nosso pincel! Eu vou deixar esse dinossauro super colorido! Ele vai ficar bem bonito, pessoal! Ah, peraí que eu estou vendo qual tinta eu vou começar, pessoal! Ah, eu vou começar com a tinta rosa! Eu vou pintar a vela dele da cor rosa! Vai ficar bem da hora, hein? Nossa! Essa cor rosa é bem bonita mesmo, pessoal! Mas e aí? Vocês também gostam de pintar? Ah, eu gosto bastante! É muito legal, né? Ah, eu também gosto muito de desenhar e colorir! Agora eu vou ficar quietinho e só vou pintar, tá bom? E aí? Opa! Falta pouquinho, hein? Ah, pronto! Prontinho, terminei a vela. Agora eu vou lavar o pincel, pessoal. Ah, tem que lavar o pincel, porque senão as tintas vão misturar. Ah, e não vai ficar legal, né? Agora é só secar o pincel no papel, pessoal. Ah, prontinho. Agora deixa eu ver qual cor eu vou usar. Ah, eu vou usar a cor laranja. Eu vou fazer uma listra do lado da vela dele, pessoal. Vai ficar bem bonito. Essa lista que eu tô fazendo, ela vai até a metade do rabo, pessoal. E agora eu vou levar ela até o pescoço. Ah, prontinho. Olha só como ele está ficando. Ah, agora eu vou lavar o pincel, tá bom? E agora é só secar no papel de novo, né? Tem que secar bastante, pessoal. Porque senão a tinta fica misturada com água. Aí ela fica fraquinha. E agora nós vamos usar a cor verde, pessoal, pra pintar o corpo dele. Eu estou pintando aqui devagarinho pra não misturar a tinta com laranja, pessoal. Nossa, ele já está ficando bem legal, não é mesmo? Ah, pessoal. Se vocês tiverem um dinossauro branquinho assim, depois vocês pintem também, tá bom? É muito legal brincar assim, pessoal, de colorir o dinossauro. Esse dinossauro aqui, ele parece com o espinossauro e parece também com o xalaia. Ah, mas depois eu vou descobrir direitinho, tá bom? E eu já estou quase acabando esse lado do dinossauro, hein? Agora eu vou pintar a cara dele mais um pouquinho. Ah, e agora eu vou pintar a ponta do rabo pra finalizar esse lado, pessoal. Ah, prontinho, pessoal. Eu acabei essa parte do dinossauro. Olha como ele ficou lindão. Agora eu vou pintar ele todinho. Pera aí que eu já volto, hein? Ah, já voltei, pessoal. E olha só como ele está ficando. Ah, agora eu vou dar uma viradinha nele pra vocês verem, tá bom? Nossa, que da hora, não é mesmo? Ah, tive uma ideia. Pera aí, é melhor tirar ele daqui. Opa! Nossa, ele grudou. Olha só agora, pessoal, como ele ficou lindão. Ah, eu gostei bastante. E vocês também? Sim? Ah, que da hora então, hein? E olha só, ele ficou com quatro cores, pessoal. Ele ficou com branco, verde, Laranja e rosa. Ah, pois então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui com o meu dinossauro super colorido. Mas eu espero vocês amanhã, tá bom? Não esquece não, hein? É o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.